Olá pessoal, vamos para mais um vídeo reagir a mais um cortezinho top. Esse vídeo está interessante. Não posso falar que o vídeo está bom, né? Dificilmente a gente vai ver um vídeo que fala que está bom, vencemos, a direita venceu mais um. Dificilmente a gente vai ver isso aqui. Mas esse vídeo está interessante, vale a pena você assistir até o final. Deixar aquele likezão que ajuda bastante no engajamento do vídeo aqui na plataforma. Não esqueça de deixar também o seu comentário, sua opinião também é muito importante. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Quero também deixar os créditos ao canal Revista Oeste. O link vai estar logo abaixo na descrição. E vamos lá ver mais umas aí da esquerdalha, do barbudinho, do pessoal que se acha os donos do nosso país. E somos nós que pagamos o salário deles, né? O sinal. Falta que nesta terça-feira, numa audiência pública no Senado, integrantes da oposição criticaram a abordagem da Polícia Federal ao jornalista português Sérgio Tavares, que veio ao Brasil acompanhar o ato convocado por Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. Os parlamentares ficaram insatisfeitos com as respostas do diretor de Polícia Administrativa da instituição, o delegado Rodrigo de Mello Teixeira, e decidiram pedir ao presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, Sérgio Petecão, que envie à Polícia Federal um conjunto de nove perguntas para, então, esclarecer o caso. Carlo Cauti, eu quero te ouvir. Nós trazemos mais detalhes aí no site, revisto-oeste.com, com todas as perguntas que foram enviadas aí por esse grupo de senadores. Mas esse documento aí traz questionamentos como, por exemplo, qual declaração do jornalista português foi considerada uma ameaça à honra das autoridades? Os parlamentares também querem saber se todos os turistas que visitam o Brasil têm suas redes sociais monitoradas, a exemplo do que ocorreu aí com o jornalista Sérgio Tavares. Também, se nas perguntas aí de natureza política, caso um turista faça críticas aos poderes constituídos do Brasil, se essa pessoa será impedida de entrar no país. Tá aí, então, a gente está exibindo na tela algumas perguntas que foram feitas aí. E a Polícia Federal, no caso do jornalista português, no entanto, aí não tem prazo, né? Não há prazo aí para a corporação responder a essas perguntas, a esses questionamentos dos senadores. Pois é, Paula. Isso aqui é um absurdo de um tamanho, que nesses casos a Constituição brasileira vai por autocombustão, a certo ponto, né? Porque é uma série de irregularidades. Primeiramente, é um desrespeito por parte do chefe da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, que sequer se apresentou frente aos senadores, explicando o que aconteceu no dia 25 de fevereiro, quando um cidadão português, um jornalista português, chegou ao Brasil e foi individuado, separado da fila dos que estavam chegando, que estavam verificando os passaportes, colocado numa sala por horas e interrogado, questionado, com coisas sem nenhum cabimento, nem jurídico e, muito menos, diria até moral, perguntando o que ele achava sobre o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Isso não é problema da Polícia Federal, problema é dele. Porque no Brasil, diferente daquilo que o delegado, que foi falar com os senadores, declarou, não existe crime de opinião. Você pode pensar, achar e dizer o que você bem entender, porque a liberdade de expressão é total, muito mais fora do Brasil. E esse é um absurdo maior. A Polícia Federal admitiu em uma audiência no Congresso Nacional que está monitorando jornalistas estrangeiros na base daquilo que ele, as opiniões que eles expressam. Assim, é a Polícia Federal, não é a Polícia Política do Brasil, não é o KGB. Não existe a Gestapo no Brasil. Existe a Polícia Federal que deveria verificar, deveria investigar possíveis crimes cometidos dentro do Brasil. Eventualmente, temos uma agência chamada ABIN para analisar eventuais ameaças contra a segurança nacional fora das fronteiras nacionais. Não a Polícia Federal. E não me parece que um jornalista português que critica ministro do Supremo Tribunal Federal ou, eventualmente, urnas eletrônicas, seja uma potencial ameaça à segurança nacional do Brasil. Isso não tem encaminhamento nenhum. Nenhum. E outra, crimes contra a honra, que o delegado falou, são crimes de menor porte ofensivo. Então, não faz sentido nenhum impedir para um cidadão que as pessoas, suas críticas, porque são críticas que ele fez de observações, são opiniões deles que são livres, em Portugal, assim como no Brasil, de impedir de entrar no Brasil. Isso não existe. E só para terminar, Paula, isso se junta ao tapa na cara que os Estados Unidos deram na Polícia Federal brasileira e no governo federal, especialmente no Ministério da Justiça, durante a gestão de Flávio Dino, quando o governo brasileiro pediu a extradição de Alain dos Santos e os americanos deram um redondo não. Porque nos Estados Unidos não existe crime de opinião. Ele está sendo acusado de algo que simplesmente é um absurdo. Não existe nem no Brasil, na verdade. Tudo aquilo que o delegado falou naquela comissão não existe no Brasil. Ele inventou crime. E a gente chegou a dizer que tem algo que tange um crime. O que que tange um crime? Assim, o Código Penal, alguém deveria perguntar se esse delegado passou no concurso fazendo um negócio de retrogir do Código de Procedente Penal e do Código Penal. Não existe um crime tangente. Ou é crime ou não é. Então, terminando, o Brasil está se tornando uma ditadura por esses e outros pequenos, médios e grandes acontecimentos que mostram como o primeiro órgão a desrespeitar a Constituição e o Código Penal é a própria Polícia Federal. E me surpreendo como os senadores não vaiaram o delegado no momento que ele falou algo assim, porque é um absurdo, tamanha proporção que deveria ter sido contestado na hora, não com perguntas apresentadas depois sem prazo para responder. Pois é, Silvio. Como é que você avalia essa medida dos parlamentares de enviar essa lista com novas perguntas à Polícia Federal diante do fato de que ficaram realmente insatisfeitos com o que disse o delegado na comissão de ontem? Nós até comentamos aqui alguns trechos no programa. É absolutamente pertinente, Paula. É absolutamente pertinente. Os parlamentares estão cumprindo a sua prerrogativa, o seu papel. Porém, provavelmente, provavelmente a Polícia Federal vai dar de ombros. Agora, eu queria pegar um aspecto que o Carlos acabou de trazer aqui sobre aquilo que beira o crime, que tange. Queria pedir para a nossa produção colocar na tela um tweet publicado pelo advogado constitucionalista, especialista em liberdade de expressão, o André Marcília. E ele diz, ontem repercutiu muito que na audiência do Senado admitiu-se que o jornalista português Sérgio Tavares vinha sendo monitorado em suas redes pela polícia. Mas há outro ponto que considero igualmente grave. E aqui a gente deve chamar a atenção. Foi dito que as manifestações monitoradas beiram o aspecto criminal, flertam com a criminalidade. Crime não tem beira, nem faz flerte. Se no entendimento da polícia ficou na beira, no flerte, então não houve crime. E ele não deveria ter sido detido no aeroporto. E ponto final. Isso mostra que houve uma atitude arbitrária por parte da Polícia Federal, porque o jornalista português é alguém que manifesta, que se manifesta nas redes sociais a favor do espectro da direita, do conservadorismo, do liberalismo, acompanha os passos do presidente Jair Bolsonaro e, sobretudo, acompanha o que está acontecendo no Brasil. E aí vou utilizar a expressão do delegado, no que tange a liberdade. Porque o que nós estamos vivendo na democracia relativa do consórcio de governo do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto é o cerceamento de liberdades individuais, de direito, de expressão, e aqui incluo as redes sociais, porque, à luz do hoje, as redes sociais cumprem parte do papel que as ruas cumpriam no passado e estamos falando, inclusive, de ruas também, porque foi a manifestação na Avenida Paulista. Então, para finalizar, vou relembrar aquilo que tenho repetido. Sempre que a polícia é utilizada de forma política, uma polícia política, para perseguir um CPF, sempre que a mão pesada do Estado é utilizada contra um CPF, e seja esse CPF de quem for, nós não estamos falando de democracia. Nós estamos falando de outro regime. E todo mundo conhece bem o nome. Flerta, como é que é? Coloca de novo para a gente, exibe aí na tela, por favor, aí a manifestação do advogado André Marcília. Ele fala, crime não tem beira, nem faz flerte. Se no entendimento da polícia... É, tem beira um aspecto criminal, flertam com a criminalidade. Essas duas expressões aí mostram que o delegado, né, que disse isso, ele é apaixonado pela imbecilidade, né, para escrever uma coisa dessa. Flerte, namoro, ele está casado com a imbecilidade. Olha, é inacreditável, né, um delegado da Polícia Federal dizer assim, com tranquilidade, com ares de normalidade, que nós monitoramos os posicionamentos políticos das pessoas nas redes sociais. E nós não estamos falando de posicionamentos terroristas. Eu queria perguntar ao delegado da Polícia Federal se eles monitoram as cartinhas de carinho e amor do Hamas para os brasileiros, principalmente para o presidente da República. A Polícia Federal está monitorando o Hamas, o Hezbollah, né, porque o que nós temos visto é um amor, né, deste atual desgoverno com o Hamas, um grupo terrorista. Não sei se há monitoramento. A Polícia Federal monitorou aqueles dois navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro, navios sancionados pelo governo dos Estados Unidos. Algum parlamentar oficialmente perguntou o que havia dentro daqueles navios, porque um senador americano, o Ted Cruz, perguntou oficialmente, inclusive em uma sessão do Senado americano. Porque os nossos senadores não perguntam o que havia naqueles navios de guerra do Irã. Porque o flerte, se vamos falar de flerte, o flerte existe entre este atual governo petista e grupos terroristas, Hamas, Hezbollah e todos aqueles que financiam esses grupos, como o Irã, por exemplo. Bom, agora, 18 horas. José Dirceu voltou definitivamente à cena política. Segundo o jornal Globo, aliados do petista afirmam que sua intenção é concorrer a um cargo no Legislativo nas eleições de 2026. Para isso, o ex-ministro da Casa Civil, no primeiro mandato de Lula, precisa encerrar os dois processos que responde no Supremo Tribunal Federal. Dirceu, que foi condenado no esquema de corrupção do mensalão petista há quase oito anos de prisão e teve a pena extinta pelo próprio STF em 2016 por ter, abre aspas, bom comportamento, fecha aspas, precisa reverter as condenações que recebeu em 2017 na Operação Lava Jato. Coincidência ou não, José Dirceu esteve com o ministro do Supremo que irá julgar o pedido de sua defesa para derrubar as condenações. Na última segunda-feira, ele se encontrou com o Dias Toffoli em um evento em São Paulo na Associação Paulista de Magistrados. No passado, José Dirceu chegou a sugerir que o Judiciário não deveria ser um dos três poderes e que o STF não deveria existir. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei por que esse nome de Supremo, a Corte Constitucional devia chamar, primeiro de tirar todos os poderes do Supremo e ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu três poderes. Só existe dois poderes eleitos que têm soberania popular, o Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão que tem que ter autonomia, independência. Agora, o Ministério Público no Brasil se transformou num quarto poder, fora o poder que a imprensa tem. Então, fica uma democracia maculada, no mínimo, e caminhando para o autoritarismo, é evidente que está caminhando. Porque se o Judiciário assume poderes do Legislativo e do Executivo abertamente, porque quando o Ministro do Supremo Tribunal Federal aboga para si a mudar um decreto presidencial sobre o induto que é de exclusiva competência e discricionária do presidente, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga. Silvio Navarro hoje conosco no Otelão, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, Dias Toffoli, o Ministro do STF, integra a segunda turma e vai ser um dos ministros que deve julgar José Dirceu nesses dois processos ainda pendentes da Operação Lava Jato, como nós vimos na foto na última segunda-feira, José Dirceu e o Ministro Dias Toffoli confraternizaram num evento juntos, está aí, juiz confraternizando com o réu. Boa noite, Silvio. Na verdade, eles estão rindo da cara dos pagadores de impostos, estão rindo da nossa cara. Boa noite para você, Paula, querida, querida Ana, meu irmão Augusto, meu amigo, Carlos Cauti, boa noite para quem nos acompanha. O José Dirceu conseguiu ser preso quatro vezes, quatro vezes, e aqui eu não estou incluindo a prisão em 1968 naquele congresso da Uni em Ibiúna. Estou falando do período pós-ditadura, pós-regime militar, desde a redemocratização. José Dirceu foi condenado na ação penal 470 do Mensalão como o chefe da quadrilha do Mensalão, já que, àquela altura, o Lula não poderia ser imputado diretamente. Então, durante as investigações, e aí, tanto da CPI dos Correios, que investigou o Mensalão, quanto do Ministério Público, até a configuração da denúncia e o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em 2012, Dirceu era o chefe da quadrilha, Dirceu era o camisa 10 do time de Lula. Depois, ele conseguiu um indulto concedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e foi preso de novo por causa do Petrolão, porque, enquanto ele cumpria, inclusive, a pena pelo Mensalão, o Petrolão estava acontecendo, e ele estava, de novo, envolvido em crimes. E aí, José Dirceu é mais um desses criminosos que estão soltos e rindo da nossa cara. Nós vimos o que aconteceu na festa que ele promoveu pelo seu aniversário na semana passada. Ele reuniu a Nata de Brasília e todos lá, de forma despudorada, sem sequer enrubecer, confraternizando. José Dirceu agora quer ser deputado? Tudo bem. Vá às urnas, chegue ao Congresso Nacional, porque, afinal de contas, o crime venceu. É isso que nós estamos vendo. E parte dessa vitória dos criminosos, o responsável, a responsabilidade é de Dias Toffoli, o coveiro da Lava Jato, que agora só resta terminar o serviço. Porque Ricardo Lewandowski começou e agora só resta ele terminar o serviço com esses acordos de leniência que está rasgando. Eita, lasqueira, hein, pessoal? O que é isso? Né? É inacreditável o cara se encontrando, apertando a mão ali o outro cara que vai julgar ele. Já pensou? Não, pensa, pensa comigo. Vamos colocar essa cena em outro lugar. O cara entrou na sua casa. roubou o seu dinheiro, roubou tudo que tinha lá. Aí, o juiz que vai julgar o caso estava numa festinha com esse cara apertando a mão, conversando, tomando um golem. esse juiz vai julgar se o cara que entrou dentro da sua casa é réu ou não. E aí? O que você pensaria desse juiz? Será que você conseguiria colocar esse cara na cadeia? esse Brasil é um país diferenciado, hein, gente? As coisas que acontecem aqui nem em filme eu tinha visto. Nem em filme eu nunca vi isso. Mas é o Brasil. É o Brasil que que é isso? o negócio é muito mais sério do que a gente imaginava, né? A quadrilha já dizia o vice-presidente vice-presidente que falou que ele queria voltar à cena o vice-presidente falou que o cara queria voltar à cena do crime. O cara olha só como que é um uma coisa gosmenta ali dentro, né? Aquela tem coisa nojenta acho que ali deve ficar um com medo do outro, né? Se eu moscar aqui esse cara me pega se eu moscar ali esse cara vai me me dar uma rasteira então ali deve ser um com medo do outro porque o cara fala que ele quer voltar à cena do crime aceita se aliar aí o outro fala que se possível eles fariam aliança até com o capiroto esse povo aí eles são sinistro não dá pra duvidar deles, né? O que coloca pessoas inocentes atrás das grades por uma disputa de poder simplesmente simplesmente pelo motivo da outra pessoa não ter apertado o botãozinho dela, né? Não, você não aperta meu botãozinho ali na hora de me colocar aqui no poder vamos te prender ah, mas eu tava vendendo algodão doce lá aproveitei o público, né? Tinha muita gente falei, uai quem vende da mais ambulante vendedor ambulante ele tem que tá onde tem pessoas, né? Onde tem pessoas tem dinheiro no bolso dessas pessoas isso é um fato, né? Se você vender paçoca vender balinha sei lá qualquer coisa onde tem muitas pessoas tem dinheiro no bolso daquelas pessoas então são possíveis compradores o cara foi lá pra fazer isso e acabou sendo preso saiu de manhã pra trabalhar pra sustentar sua família que Deus sabe lá como, né? a família dessas pessoas que estavam ali trabalhando conseguiram o pão de cada dia após o chefe de família ter sido preso porque era vontade gente quando eu quando eu lembro disso assim eu fico até vermelho porque me sobe o negócio é triste é muita malvadeza é muita falta de humanidade né? de amor de amor